Fala, galera! Estamos aqui no Prelude Realismo para mais um super evento e dessa vez estamos aqui como Carnotaurus Vorax ou Scorpius Carno, como alguns chamaram, ou também Dragon... Nossa, caí aqui! Peraí, deixa eu voltar... Pronto. Caraca, galera, quase que a gente se foi. Mas, bom, a gente tá aqui para uma corrida épica ao qual a gente vai, né, passar por vários locais e também poderemos atacar os outros Carnotaurus Vorax. Então, vai ser uma corrida muito sinistra e eu espero que a gente consiga sobreviver, pelo menos chegar até o final ou até metade dele. Bom, tem um aqui em cima. Como é que o cara chegou aqui, rapaz? Será que ele veio dali, ó? E já vai chover, pelo que parece, mas, bom, vamos deitar aqui e já nos preparar que daqui a pouquinho irá começar. Lembrando que a gente tá no Prelude, então... Tá tudo aí na descrição. Valeu! Já estamos preparados aqui. Tá todo mundo de prontidão. Nós temos que cuidar porque os Carnotaurus Vorax, eles podem se atacar. Então, aqui vai ser um morde-morde sinistro. E também, o nosso objetivo é dar toda a volta no lago. Então, a gente tem que chegar aqui novamente para poder ser, né, colocado como grande vencedor, né? Já tem gente atrás de mim aqui, ó. Sai fora, véi! Sai fora o cara aqui. Ó o outro, véi! E começou aqui! Já estamos correndo a toda velocidade. Já dei uma mordida aqui, já tomei uma quase. Vamos indo pelo mato. Aí, vou passar pra cá agora. Hum, tá mordendo aqui. Eu vou ajudar o cara. Vamos lá. Ai, tem um lá atrás de mim aqui. Ai, sai! Aí, beleza. Passei pra cá. Ok. Toma, mordi o cara aqui. Aí, acertei ele. Ó o cara aqui, ó. Ó! Toma! Aí, dei mordida nele. Aí! Eliminei! Eliminei o cara ali. É, eu sei, galera. Eu sei. Foi meio que zoeira demais, né? O cara tava deitado, velho. Ó, eu já cheguei e dei mordida. Eu acho que eu eliminei outro. Não, não eliminei. Mas vamos correndo aqui, ó. Eu tenho que cuidar porque eu não posso atalhar também, né? Contra a regra. Ó, um cara caiu aqui. Esse aqui na minha frente eliminou um. Eu vou tentar dar algumas mordidas nele. Vamos ver. Ih, aquele ali vai cair, ó. Eu tô vendo que ele tá sangrando bastante. Ó, tem um bem atrás de mim. Ih, rapaz, caiu. Nossa, tá vendo? Corre, corre. Ah, não! Ele tá atrás de mim agora. Vambora, entrar no meio do mato. Aí, ó. Beleza, passei aqui. O cara tá atrás. Aí, tô correndo. Tô logo atrás de um aqui, ó. Tô bem perto dele. Eu acho que eu vou tentar morder até. Vamos lá. Aí, ó. Tô bem perto desse aqui. Vou morder. Aí, tô mordendo já. Acho que eu vou derrubar até. Beleza. Passei pra cá. O cara tá perto de mim. Toma, mordi. Nossa! Ah, tomei uma mordida. Ah, não. Vou ter que pegar, cara. Vem aqui. Agora tu vai ver. Ó, vou acertar aquele ali, ó. Toma. Vamos pegar. É agora. Tô bem na cola dele. Eu acho que a gente tá aqui em quinto. Ah, ele foi pro lado. Escapou. É isso aí, rapaz. Vai quieto. Agora ele tá lutando com o outro cara lá, ó. Ele não quer nem saber da corrida. Ele só tá lutando. Vamos ir daqui, né? Eu acho que a gente tá em quinto. Será? Eu acho que sim. É, estamos em quinto. Nossa! Muito bom. Vamos continuar correndo aqui. A toda velocidade. Só eu vou ter que deitar em algum momento. Mas eu vou esperar ficar bem cansado pra poder fazer isso. Assim a gente já se afasta bastante dos últimos. É, beleza. E agora eu fiquei cansado de fato. E eu acho que eles estão se mordendo aqui na frente. Vamos entrar aqui pro meio do mato. Até pra recuperar um pouco. Vamos lá. Aí, ó. Uh, bati na pedra, velho. Nossa. Aí, vamos entrar aqui. E vamos descansar um pouquinho. Aí, pronto. Vamos deitar, recuperar. E aí daqui a pouco a gente já avança. Olha só, tem um passando bem aqui, ó. Tá chegando mais? Não. De repente eu passo e ataco ele, né? Na verdade eu vou chegar ali e mandar amizade. Ó, mandei amizade. Sai correndo já. Tem um ali que tá ferido até. O cara eliminou, velho. O cara eliminou o maluco que tava descansando. Isso que eu mandei amizade pra ele, né? Caraca, olha só aqui. Eu acho que a gente tá em segundo. Eliminaram o maluco. Beleza. Vamos chegar aqui. Ó, vou dar umas corridinhas. Tentar pegar o cara. Ele tá bem ferido. Talvez eu consiga chegar em primeiro. Nossa. Opa. Tem um aqui. Mandei amizade. Ó, amigo. Amigo. É, eu acho que ele não vai fazer nada. Beleza. Eu não sei, galera. Eu acho que foi esse aí que atacou o cara lá. Vamos dar uma corridinha. Aí, acelerei. Eu quero pegar aquele lá, ó. Que tá em primeiro. Eu vi que ele mordeu o outro e ele tá ferido. Ele não vai querer deitar. Porque se ele deitar, eu vou morder ele. E ele sabe disso. Ó, ele já saiu correndo lá. Ele conseguiu recuperar um pouco. Vamos indo. Ai, que susto, cara. Aí, ó. Mandei amizade. Beleza. É eu e ele contra o cara lá da frente. Vamos correr aqui. Aí, acelerando. Vou pegar aqui a rota que ele fez com o sangue. Aí, vamos chegando, ó. Olha ali, ó. Tá ali o meliante. Vamos indo bem por aqui. Eu vi que ele foi por aqui também, ó. Tá o sangue dele. Ele não seguiu a rota exatamente. Tá. E aonde que... Ah, é logo ali, galera. Nossa, eu vou ter que descansar. Vambora. Vamos correr. Vamos lá. Dá mais uma aceleradinha. Ó, ele tá correndo, galera. Eu acho que eu vou deitar aqui. Vamos deitar e recuperar. Beleza. Eu tô com... Deixa eu ver. 2%. Acho que não vai dar tempo. Sério. Infelizmente, eu acho que a gente não vai conseguir chegar no final. É, galera. Essa minha paradinha que eu fiz não resolveu. Até porque eu acabei ficando em terceiro agora. O cara conseguiu chegar lá, ó. O outro tá seguindo aqui a estrada. Ó, o cara conseguiu chegar lá, velho. Nossa. Chegou em primeiro. Agora tá eu e o cara aqui, ó. Mandei amizade pra ele. Ah, vamos indo, né? Já que, infelizmente, a gente não conseguiu chegar, né? Pelo menos em segundo, ó. Vou dar uma corrida agora de leve. E o cara me esperou, velho. Aí. Correndo aqui. E vamos chegar ali no... Ah, ele passou! Ah, era só pra me zoar, né? Ah, beleza. Mas, bom, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Chegamos aqui em terceiro lugar. Podendo ainda chegar em segundo. Mas, infelizmente, não conseguimos. Eu até fico surpreso da gente ter chegado, né? Mas, tudo bem. Mas, bom, então é isso. Valeu a todos. Muito obrigado. Lembrando que a gente tá aqui no Prelude Realismo. Que tá na descrição. E valeu e fui. Aí, pessoal. Estamos aqui agora para um extra. Você que achou aí que tinha acabado. Só que não, rapá. Temos aqui uma batalha. Um PVP final. Com alguns sobreviventes. E... Tá todo mundo se preparando. Vai ser aqui mesmo a luta. Então, vamos encontrar aqui um lugarzinho. E aí, a gente já começa a morder geral. Olha o cara aqui, velho. Parece Indominus. Deixa eu me ver. Olha o cara aqui atrás, escondido. Beleza, né? Vamos se preparar, então. Fiquei agachado aqui. Eu posso morder o cara, aliás, ó. Tá bem ali, ó. Está valendo agora. Já estão se mordendo ali. Eu já vou passar para cá. Ó, toma. Mordi um. Beleza? Olha o cara aqui. Vou pegar, vou pegar. Aí, tô atrás dele. Tô mordendo. Vou eliminar. Não. Fiquei preso. Olha o cara aqui. Aí, acertei. Ele errou. Não. Sai. Olha o cara atrás. Tô bem mordido. Vamos correr para o outro lado. Aí, beleza. Olha o cara vindo aqui. Não. Ai, me acertou. Ah, passou. Nossa. Vou morder o carão. Nossa, tô se mordendo tudo. Deixa eu me esconder aqui, ó. Pronto. Aí, passei para cá. Beleza. Aí, tô escondidinho aqui. Eu acho que vai vir alguém aqui atrás, ó. Já tô olhando. Ai, olha o cara aqui. Aqui é o cara. Eliminei. Olha, tá vindo outro. Beleza. Vamos lá, vamos girar. Olha o cara aqui. Ai, eliminei. Nossa, quase caí. O cara tá atrás de mim. Ali, pronto. Aí, vamos girar aqui, ó. Ah. Aí, ó. Vou morder, vou morder. Eliminei. Aê. Olha o bolinho de carne que tem aqui. Beleza. Ó, tem um cara aqui, ó. Aí, mordi. Aí, ele caiu. Aê. Se foi. Eliminei. Não, o cara... Ah, eliminei. Não. Nossa. Aí. Mais mordida. Não. Fui eliminado. E eu acho que só faltava ele de novo. Eu fiquei em segundo. Nossa, velho. Mas a gente lutou bravamente. Mas, bom. Agora sim, a gente vai ficando por aqui. E valeu e tchau. Música... Legenda Adriana Zanotto